e aí meus amigos do youtube voltando galera com mais um vídeo aí para o canal né estou aqui de volta pessoal no rio guarabeira é na cidade de guarabeira município de guarabeira na paraíba é e eu vi aqui a máquina limpando o rio né eu resolvi subir o drone aqui pra ver até onde está limpo onde não está limpo né é esse aqui pessoal a parte que dá acesso ao bairro alto da boa vista é na cidade então essa aqui é a parte essa ali é a ponte pessoal que dá acesso ao bairro alto da boa vista é indo pra direita e onde eu estou levando o drone aqui é onde ele vai esse rio vai esbarrar na cidade de pilõezinhos que fica mais ou menos quatro cinco quilômetros de distância eu já fiz um vídeo aqui né do desse rio estou fazendo outro vocês percebam aí que aqui embaixo tem bastante capim é que o pessoal planta aí pra pra vaca pra boi chamado capim elefante nem muitos chamam e aqui já outra parte pessoal voltando aqui começando então tá cheio de capim aqui a máquina eu acredito que não vai limpar não né então vou tá mandando aqui um alô aqui pessoal enquanto vocês assistem aí o vídeo estão vendo aí o vídeo pra o radialista e marcelo alexandre aqui da cidade de guarabira um abraço marcelo pra o doutor cristiano sena né que é doutor advogado aí um abraço aí pra o erivan né da cidade de don inês um abraço aí ele vai jorge luiz pra o jorge luiz que tá no rio de janeiro né pra o adailton santos johnny da cidade de natal rio grande do norte mandar um alô aí pra o paulo freitas né que é da cidade de sertãozinho mas está morando no rio de janeiro ele pediu aqui eu manda um abraço pra meu sobrinho mimi de sertãozinho então aí um abraço aí então aqui galera vocês percebem que aqui já tá bem limpo o rio né ó dos dois lados também limpa e onde a máquina passou vou ver se eu consigo encontrar ela aqui por aqui pra vocês verem pronto galera aqui já é a ponte nova né que foi feita aí pela prefeitura aproximadamente aí talvez uns dois anos atrás não sei se talvez um pouco menos acho que um pouco menos essa ponte é novíssima pessoal é aqui é o bairro novo ali quando vai de onde vem essa moto aí lá pra frente é o bairro novo então vou jogar o drone aqui pra frente vocês percebem que essa parte aqui tá bem limpa né a máquina ele impou tá mandando aqui um alô aqui também para o pedro alves né de jundiaí são paulo mas é o que para ao que parece ele é da cidade de borborema aqui na paraíba mas está em jundiaí são paulo o marivaldo firmino mandou eu mandar um alô pra esposa dele nancy e ele diz aqui manda um alô pra minha sogra dona maria então tá mandado aí marivaldo marivaldo firmino o edinaldo gba nem um alô aí pra ele tá no rio de janeiro ao janeiro ao jiva munhoz aí um abraço jiva o elton pereira olha aí os pombos pessoal eles viram pombos aí voando é bem perigoso você sobrevoar perto de de pombo porque pode ocasionar em um acidente nessa parte ó mas os pombos aí novamente eu vou sair galera daqui vamos embora é pra não ter problemas aí ó ele vai vira ali de novo vou embora aqui ó então vou filmar aqui na outra parte pessoal vou jogar o drone lá para frente né essa parte essas casas aqui do lado direito que vocês estão vendo aí são casas de um bairro chamado cordeiro certo bairro cordeiro e onde tem esse ginásio esportivo aí à esquerda onde eu vou jogar o drone ali nessa piscina aqui agora pertence ao bairro novo aqui em baixo aí tá aí a piscina é parece que não tá muito limpa não né ó vamos ver enfim né vamos sair daqui tem uns meninos ali jogando futsal no ginásio vou girar aqui colocar o drone lá pra frente pessoal olha aí como é que tá aí ó então a máquina estava aí limpando então eu resolvi filmar eu fiz um vídeo aí outra vez e estava sujo aí nessa parte mas aí tá fazendo o trabalho aí a máquina é com certeza aí através da prefeitura né aí ele fez como se fosse um canal né aquela cortou nas laterais né o barro em diagonal então vou colocar aqui para frente pessoal o drone vou até ali na frente vou eu vou até onde o sinal der com ele vamos ver até onde vai o sinal vai aguentar eu soltar o drone ali embaixo ele tem um porco aparece aí deixa eu ver aqui uns coqueiros aqui nas laterais né umas árvores frutíferas aqui mais uma ponte aí essa ponte é muito conhecida galera na cidade pessoal chamam essa ponte de ponte do gato preto é não sei porque essa essa esse apelido aí não sei se foi por conta do prefeito que fez ela então tá limpo até ali pessoal vocês viram né então essa parte aqui está suja né não 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 tá limpa aí ó mas eu vou fazer outro vídeo aí depois certo a segunda parte olha só galera encontrei a máquina a máquina limpando ela tá limpando aqui essa parte então com certeza ela vai vai vir daqui de onde ela veio lá da outra ponte ali ó vai pegar até a ponte ali do gato preto é é é tá limpando olha aí o flagrante aí é não diria ao vivo é ao vivo né no momento da gravação tá sendo ao vivo aí então tá aí ó isso aí o pessoal chama de retroescavadeira né estavam inventando bastante pessoal olha só a árvore aí na lateral esquerda aventando forte aí tô olhando aqui pra ver se tem alguma árvore aqui embaixo eu vou tentar descer aqui o drone aqui um pouco tá mais pra frente pronto que dá pra descer um pouquinho se eu consigo descer mais um pouquinho aqui com muito cuidado né com bastante cuidado para não ocasionar um acidente né bater o drone em uma dessas árvores e aí babau já era então tá fazendo a limpeza pessoal então essa aqui é a primeira parte do vídeo vou tentar o zoom aí pra vocês verem ó não tá puxando aí a lama jogando nas laterais né então vou fazer o seguinte pessoal é dentro de alguns dias eu vou retornar a fazer outro vídeo né que talvez uma semana sim cinco dias uma semana pra ver é o tanto de limpeza que foi feito então vocês estão vendo aí embaixo que foi aqui limpo tudo pessoal até lá na frente ó isso aí é uma rodovia muito movimentada aí onde eu passei por por essa ponte aqui eu conheço essa ponte aqui por ponte velha né tem um posto de gasolina encostado a essa ponte aí ó tá bem limpinho né galera aparentemente então eu volto em seguida